5 minutos. Senhor presidente, deputado Rocha, do PSDB do Acre, eu gostaria de, primeiramente, já parabenizar a equipe do ministro do transporte, Maurício Quintela. Nós tivemos umas fortes chuvas no nosso estado do Rio Grande do Sul, alagamentos em diversos locais, mas nós temos entre Caxias do Sul, Nova Petrópolis, que vai para Gramado, Canela, a região turística do nosso estado, o Rio Grande do Sul, nós tivemos no quilômetro 178 da BS116, a pista se rompeu devido a excesso de chuvas e é um problema que tinha estrutural naquela rodovia e mais da metade da pista foi rompida e a estrada ficou interditada. Isso aconteceu no dia 20. No dia 21, numa sexta-feira, cheguei, fui no local, me reuni com os moradores em Vila Cristina, liderada pela presidente da Associação de Bairros, pela Simone, pelos diversos empresários, pelo subprefeito Ramão, daquela localidade, e imediatamente foi ligado, eu liguei para o nosso superintendente do DELIT, o senhor Iratan Pinheiro da Silva, que automaticamente já estava a par do assunto, mas viu da grande importância daquele rompimento, porque imagine toda a região de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Caxias do Sul, não fica com o acesso interrompido para ir à nova Petrópolis. Então, imediatamente também, entrei em contato com o senhor Iratan, entrei em contato aqui com o chefe de gabinete do ministro Eliseu Padilha, o general Severo, e imediatamente já ligou para mim o nosso ministro Maurício Quintela, e no sábado de manhã já estava lá no local o senhor Iratan, que é o nosso superintendente de Porto Alegre, juntamente com a equipe do Exército Brasileiro, e no domingo igual, estudando a melhor maneira. Moral da história, automaticamente também nós tivemos o trabalho do senhor Diretor Nacional de Infraestrutura de Rodovia do DELIT, o senhor Luiz Antônio Garcia, que também já no sábado mantendo contato com esse deputado, moral da história, em dez dias, em dez dias, foi feito o estudo, foi escolhido entre quatro empresas que são especialistas em contenção e, pelo que eu estou sabendo, nos próximos dias, talvez segunda ou terça-feira, vai iniciar a obra em regime de emergência. Isso é muito importante, isso mostra o empenho do governo Michel Temer com o nosso país, a vontade de acertar e é assim que os servidores públicos trabalham. Muitas vezes os servidores públicos estão criticados, mas no sábado, no domingo, na sexta-feira, eles estavam lá cumprindo a missão deles. E hoje, essa obra, já em regime de emergência, vai se iniciar. E aí eu quero pedir ao meu ministro, Maurício Quintela, a sua equipe, Luiz Antônio Garcia, ao nosso amigo, o superintendente Iratan Pinheiro da Silva, que essa obra, de princípio, ia levar um ano. Agora, estão falando em quatro meses. Eu espero que essa equipe, essa empresa que venceu essa obra, que trabalhe 24 horas por dia, inclusive no sábado e no domingo, porque nós temos agora Gramado e Canela, Nova Petrópolis, é uma região turística, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado. E esse circuito turístico, que é um raio de em torno de 100 quilômetros, a pessoa vai para Gramado, vai até Bento Gonçalves, vai até Caxias do Sul e circula na região. Então, essa BR-116, ela é de extrema importância para o período de férias, para escoar a produção, para escoar as riquezas da nossa região. Então, o ministro Maurício Quintela está de parabéns, a sua equipe está de parabéns, o nosso presidente Michel Temer está de parabéns, mas agora precisaria ter uma conversa séria com a empresa que vai assumir essa obra, para que eles trabalhem no sábado, no domingo, de madrugada e aprontem essa obra o mais rápido possível, para que tenha pelo menos espaço para passar um veículo e facilitar a vida dos nossos comerciantes. E eu também gostaria de dizer que o nosso governo, o governo Michel Temer, é o Brasil devido a grande tamanho, a riqueza, a nossa agricultura, a nossa qualificação da mão de obra, a mão de obra qualificada. Com essas medidas que nós estamos tomando, deputado Eduardo Cury, que está aqui fazendo questão de dar o teu depoimento, com essas medidas que nós estamos tomando, nós já conseguimos reduzir o juro. Na quarta-feira passada, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que foi aprovada, debatida nessa casa, pelo nosso deputado Jorginho Mello, que foi o relator, pelo nosso amigo deputado, hoje o presidente do Sebra, Guilherme Afif Domingo, a lei do Super Simples, que já levou um alento para as micro e as pequenas empresas. O presidente Michel Temer sancionou uma possibilidade de uma renegociação das dívidas que esses micro e pequenos empresários têm com a União, de 60 meses passando para 120 meses. Ao mesmo tempo, os juros estão caindo, os investidores internacionais estão chegando, os nossos investidores aqui no Brasil estão mais otimistas. O BNDES, espero que cumpra sua missão, que é uma missão importante para a geração de empregos. E eu espero. O presidente Michel Temer, ele sempre fala da importância do emprego. E realmente o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Rede, PSOL, todos aqueles que ajudaram a Dilma e o Lula a governar, inclusive o PDT também, infelizmente, aqui apoiando a presidente Dilma, o Lupe em especial, eles quebraram o nosso Brasil. E agora, agora a luz está aí, a esperança está aí. E essa esperança, deputado Rocha, eu não tenho dúvida nenhuma que não vai levar tanto tempo, não, com a garra dos nossos empreendedores, com a determinação do presidente Michel Temer, do nosso ministro Henrique Meirelles e a sua equipe, os servidores públicos federais que são competentes, que são trabalhadores, que sabem fazer as coisas, nós temos que dar uma ajuda para a nossa sociedade para que as coisas aconteçam. E as coisas irão acontecer, porque o povo quer que trabalhar, os nossos empreendedores querem trabalhar. Agora, nós precisamos também dar uma mão para aquelas 65% das empresas que não conseguiram pagar os seus impostos federais. Isso vai precisar da compreensão dos nossos auditores, da Receita Federal, do ministro Henrique Meirelles, também dar uma opção de vida para esses empreendedores que estão devendo os impostos federais. Essa é uma demanda que nós estamos trabalhando, estamos lutando, e que, se Deus quiser, o ministro Eliseu Padilha, juntamente com o presidente Michel Temer, Henrique Meirelles, ministro Geddel, e todos os nossos ministros, Bairro Maggi, Maurício Quintela, Ricardo, nosso ministro Ricardo da Saúde, eles são dessa área, das mais diversas áreas, mas os nossos ministros precisam ajudar a convencer a equipe econômica para que façam um refis para as nossas empresas, para que eles voltem a ter a CND para que possam conseguir pegar os financiamentos nos bancos e poder trabalhar. Então, era isso, senhor presidente, deputado Rocha, com satisfação, que ontem e hoje estamos aqui, nós temos 513 deputados. todos os deputados aqui têm compromisso com essa casa e eu estou aqui em nome do PMDB, como V. Exª teve em nome do PSDB, outro em nome do PV, PSD, porque nós precisamos e devemos atender os anseios da população. Como eu tinha demanda, eu vim para cá para encaminhar. Então, era isso, muito obrigado e boa sorte a todos. e aí e aí Obrigado.